Então, pessoal, terminou a impressão aqui das 30 caixinhas do kit ressaca. Então, aqui, ó, pra adiantar, eu já coloquei aqui uma folha na base, aqui, ó, tá vendo? Eu coloquei uns pedacinhos de fita crepe, porque a cola da base, ó, não tá muito boa. E, pessoal, não repara a bagunça aqui, não, que tá tudo bagunçado, tá meio sujo aqui, que eu tô trabalhando, tá? Então, tá meio empoeirado, tá cheio de papel, a máquina tá tudo torta, assim, porque eu não tenho espaço aqui pra trabalhar, tá? Então, coloquei ela nessa posição pra base, quando correr pra dentro e pra fora, não esbarrar em nada. Então, tá aqui, ó, acabei de imprimir a caixa do kit ressaca. E aí, eu já introduzi a base aqui na máquina. E aí, eu coloquei esses pedacinhos aí. E fica essa dica aí, tá? Coloca esses pedacinhos de fita crepe aqui, ó, com cuidado pra não invadir aqui as marcas de registro. Aqui, e a marca de registro que tem aqui, que não dá pra ver por causa desse roletezinho aqui. E a outra marca tá por aqui, tá? Então, eu coloquei aí umas fitas crepe aqui, coloquei aqui, coloquei aqui. E praticamente quase toda a extensão aí da folha pra poder fixar mais, porque a base não tá colando muito bem. E eu coloquei a base invertida, tá? Geralmente, essa setinha preta aqui é pra cima. Mas não tem problema você inverter, porque a mesma margem aqui dessa setinha, dessa parte aqui, é lá na parte de cima aqui. O que você não pode colocar é aqui nessa lateral, tá? Então, você tem que ficar sem de disso. Então, o que eu já coloquei? Eu coloquei a lâmina 3 aqui, é a lâmina padrão dessa máquina. Então, eu vou fechar aqui, ó, e vou mostrar aqui a tela do meu computador aqui, no caso, monitor, pra gente ver qual foi a configuração que eu usei. Bom, então a máquina aqui já tá preparada. Aí eu vou vir aqui, ó, já terminei aqui de imprimir as 30 caixinhas. E aqui no computador, a configuração que eu coloquei primeiro pra imprimir, foi essa daqui, ó. Antes que alguém me pergunte, né, eu já vou logo mostrando, ó. Eu só mexi aqui nessa configuração, ó. Tipo de mídia, papel fotográfico brilhante, qualidade de impressão alta, tamanho do papel da impressora, OA4, orientação retrato e a bandeja traseira. Papéis acima de 75 gramas, assim que na bandeja traseira, tá? Então, eu tô usando a impressora Canon G6010. Então, essa é a configuração. Só pausar o vídeo aí e você configurar aí, tá? E coloca a quantidade de páginas que você quer imprimir. Agora, no estúdio, eu coloquei a seguinte configuração. No estúdio, eu tô usando essa configuração aqui, ó. Essa vermelhinha é pra fazer um corte na faca. No caso, a lâmina 3. Eu coloquei a força 30. Velocidade 10. Que no caso, esse é o corte, tá? No caso, é esse vermelhinho aqui. E agora, aqui, esse azul... Deixa eu marcar aqui. O azul vai ser o vinco que eu vou fazer. Ó. Coloquei lâmina 1. Força 1. E velocidade 10. Que no caso, é a máxima. E eu coloquei uma passada, tá? Tanto pra fazer o vinco... Quanto aqui no... Quanto aqui no corte, ó. Coloquei uma passada só. Ó, a minha lâmina tá semi-nove, então dá pra... Dá pra cortar tranquilamente. Já fiz o teste, cortou perfeito. Então, essa aqui é a minha faca de corte dessas caixinhas do kit de ressaca. Então, agora eu vou voltar aqui pra essa tela. Então, simplesmente, eu vou desmarcar aqui. Porque aqui eu vou ter que fazer dois processos. Eu vou desmarcar aqui, ó. Aqui. Porque eu só vou cortar por enquanto. O que que eu vou fazer? Como essa máquina é antiga, eu vou ter que fazer primeiro o corte. Sem retirar a base. Sem retirar a base e a folha da base. Eu vou tirar a lâmina e vou colocar pra lâmina 1 manualmente. Depois eu vou colocar a lâmina no lugar. Vou desmarcar... Vou desmarcar essa caixinha vermelha aqui. E depois vou marcar azul e vou desmarcar a vermelha. Primeiro, quando eu cortar, eu vou desmarcar azul, tá? E aí, eu não vou retirar a base. E aí, quando ela acabar de cortar, eu vou trocar a lâmina pra lâmina 1. E aí, eu vou marcar aqui. Essa opção de cor azul, que no caso é o vinco. E vou desmarcar aqui. E aí, eu vou clicar aqui, ó. E enviar. Aqui. Então, eu tô usando o Silhouette Studio 4, tá? Então, primeiro eu vou cortar. Então, as marcas de registro já tá tudo configurada, tudo bonitinho. Agora, eu vou vir aqui nessa opção, ó. De enviar. Pronto, agora eu vou voltar aqui pra máquina pra gente ver o que acontece. Espero que não dê erro aqui ao vivo, tá? Ó, ela tá fazendo a leitura, é meio barulhenta mesmo. Pronto. O corte vai demorar um pouquinho. Como isso aqui é um papel fotográfico, 220 gramas, Geralmente, o corte tá na velocidade máxima. Eu tô achando o corte muito lento. Eu posso levantar a tampa aqui pra gente ver o corte. Como ela já fez a marca de leitura, Procure sempre fazer a leitura das marcas de registro com a tampa fechada. Pra evitar que a luz interfira na hora da leitura, tá? No meu caso aqui, eu fiz com ela fechada. Mas dá pra fazer com aberta. Mas eu sugiro que você faça com a tampa da máquina fechada. Pra evitar a interferência da luz aí e causar erros aí. Ó, primeiro ela tá cortando, tá? A linha vermelha, que é a linha de corte aqui. Eu não sei se a qualidade do vídeo vai tá legal aí pra vocês, pessoal. Porque eu tô improvisando aqui nesse vídeo. Né? Eu tô gravando de madrugada. Tô pernoitado desde ontem. Trabalhando aqui no design dessas caixinhas. E aí, ó. Tá aí a silhuete cortando. Show de bola. E eu tô com uma mão só filmando. E vendo a máquina cortando aqui. Ó. Vou dar um zoom aqui pra gente ver como é que tá ficando. Aí, ó. Tá vendo as linhas de corte? Tudo bonitinho. Só que tem um grande problema, pessoal. Eu não gosto de trabalhar com papel fotográfico. Porque ele esfarela, ele esfarela muito. Ele cria um pozinho. Um pozinho chato que tem que ficar limpando toda hora. Deixa eu ver se eu consigo pegar esse pozinho aqui. Mais ou menos um pozinho que tá aparecendo aqui, ó. Não dá pra mostrar pra vocês que a máquina tá cortando aqui. Bom, ela acabou de cortar. E aí, o pozinho que eu falei é esse aqui, ó. Ó. Dá uma olhada aqui, ó. Ó. Isso aqui é um pozinho, ó. Tá vendo? Ó. É um pozinho que fica. Deu umas sopradas aqui no improviso. E agora, o que que eu vou fazer, ó. Vou vir aqui. Vou retirar a lâmina. Uma mão só é muito ruim, cara. Ó. Ela tá... Na lâmina 3, ó. Observa aqui a bolinha, ó. Lâmina 3. Então, agora eu vou introduzir aqui, ó. Nesse coisinha aqui. Né? Ó. Lâmina 3. E eu vou girar, ó. Vai fazendo um estalo. 2 e 1. Vou conferir direitinho se não tá na lâmina 1, ó. Olha lá, ó. Tá na lâmina 1. Vou colocar aqui de novo na máquina. Ó. Tem que colocar certinho aqui, ó. Tem que colocar certinho. Nessa... Esse detalhe aqui dessa linhazinha. E aí, eu vou virar essa travinha aqui, ó. Pronto. Agora, eu vou voltar lá. Eu vou fechar aqui porque ela vai fazer uma leitura de novo. Ela faz a leitura duas vezes, tá? Vou vir aqui no meu computador. Não gosto de revelar essas bagunças aí, cara. Pra vocês. Porque eu fico meio sem graça, sabe? Então, eu desmarquei o vermelho e marquei o azulzinho. Então, agora já tá tudo, ó. Já tá tudo aqui, ó. Ó. Desmarquei o vermelho e marquei o azulzinho. Que no caso, o azulzinho é o vinco. E aí, eu vou vir aqui e vou ver como é que tá, ó. A lâmina tá 1. A gente mudou lá. De modo físico, na máquina lá. E a força. É 1. Velocidade 10, que é a máxima. E agora, eu só vou clicar aqui, ó. Enviar. Ela vai fazer a leitura novamente, ó. Vou lá pra ela. Fez a leitura ali. Essa base também tá meio assurradinha, né? Agora, ela vai fazer o vinco, tá? Eu poderia fazer aquele tracejado, o tal... Daquele barulhinho do tal tec-tec. Então, eu vou levantar a tampa aqui, ó. Pra gente ver. Pra ver se tá saindo certinho. Esse processo aqui é meio arriscado. Porque pode, às vezes, ocorrer de... Acontecer desnível. Mas, no meu caso, aqui tá saindo perfeito, pessoal. Esse vídeo aqui tá ficando grande. Olha lá, ó. A linha de vinco aqui, ó. Sai no show. Bom, terminou aqui, ó. Eu vou ver se dá pra mentirar com uma mão. Ó, fez muita poeira, ó. Vocês vão ver aqui quando eu soprar, ó. Ó. Muita poeira que dá isso aqui. E aí, ó. A caixinha tá cortada, ó. Eu tô tirando aqui de qualquer maneira, assim, porque eu tô com uma mão só, pessoal. Mas aí, sai perfeito o corte, ó. Vou ver se dá pra me tirar aqui. Vou mostrar pra vocês. Isso aqui eu sempre tem que tirar com cuidado. No caso, eu tô tirando, assim, dessa maneira. Que é só pra gente poder ver aí como é que a caixinha ficou, ó. Caixinha ficou perfeita. Pra mim, montar a caixinha é simples. Eu vou só dobrando aqui os vincos, ó. O problema é que esse tipo de vinco fica essa valinha aqui, ó. Mas aqui atrás, ó. Aqui atrás ficou perfeito, ó. Não quebra a fibra do papel aqui atrás, não. Ela só quebra aqui na frente, tá? Fica essa frestinha aqui. Então, aí, ó. Isso aqui a gente vai dobrando, ó. Ó. Aqui eu tô com uma mão só. Fica difícil. Ó. Vou dobrando. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o ângulo pra vocês. Tô dobrando de qualquer maneira aqui, porque, infelizmente, não tem como eu prender aqui. Eu não botei o ring light aqui. Não deu pra armar, porque aqui não tem espaço pra isso. E aí, ó. Mais uma dobra aqui, ó. Uma aqui. Caramba. Uma mão é difícil. Pronto. Outra dobra aqui. E aí, eu vou dobrar aqui, ó. E mais uma dobrinha aqui, ó. Uma dobrinha aqui. E a outra dobrinha aqui. Pronto. A caixa é assim, ó. Ela fica montada dessa forma aqui. Deixa eu só... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aí pra vocês. родinha... Não vou conseguir, porque eu tô com uma mão. Na caixa é essa aqui, pessoal, ó. É uma caixinha, assim, ó. Onde você coloca dois Onde você coloca dois Dois chicletes Daquele, acho que é tal de Flix Deixa eu mostrar aqui pra vocês Na minha bagunça aqui Coloca esse tipo de chiclete aqui Esse tal de Flix aqui No caso ele vai ser colocado A cartela vai ser cortada ao meio Geralmente esse chiclete da marca Flix Aqui Ele vem 12 Então A cliente vai cortar no meio Pra fazer seis Ela vai botar duas cartelinhas Dessa de seis chicletes Dentro daquela caixinha ali Vai colocar dentro dessa caixinha aqui Essa Esse chiclete aqui dentro dessa caixinha No caso seis Duas carteirinhas de seis aqui dentro Então a caixinha ficou perfeita O corte ficou perfeito Essa aqui é a parte de trás da caixinha Essa aqui é a parte de cima Essa outra parte E essa aqui é a parte da frente Bom pessoal, então Esse tutorial ficou bastante grande Espero que esse tutorial tenha sido útil pra você Agora só o que eu peço É uma pequena colaboração aí De você que é inscrito no meu canal Que você curta esse vídeo Compartilha nas redes sociais E você que não é inscrito no canal Inscreva-se Curta e compartilha esse vídeo Ah, e não se esqueça de marcar De marcar ou ativar o sininho aí Pra receber todas as notificações Porque o YouTube não tá notificando Aos inscritos Dos vídeos que eu vou postando aqui no canal Ok? Ok? E... Ok? Ok?